Música Ontem eu fiz uma comparação entre diversos tipos de macarrão e mostrei o macarrão konjac. O konjac é uma planta que cresce na Ásia, no Japão, na China, no Sudeste Asiático e ele é muito rico em um tipo de fibra solúvel chamado glucomanana. A glucomanana não é absorvida e ela tem uma vantagem em relação a outras fibras. Ela incha muito quando ela está em contato com água. Ela pode absorver até 50 vezes o seu peso em água. Isso significa que se você consome glucomanana, seja em cápsula, em pó, a própria planta ou um alimento feito com glucomanana, então existem substitutos de arroz com konjac, existem substitutos para macarrão tradicional com konjac, ela vai inchar no seu estômago, você vai consumir muito menos desse alimento. Além disso, você vai demorar muito para sentir fome, então isso pode auxiliar no emagrecimento. O macarrão de konjac também é chamado de shiratake. Se você está com consumo de água bom durante o dia, essa quantidade de fibras do macarrão konjac vai ajudar o fluxo intestinal, então a pessoa que tem constipação pode se beneficiar bastante do consumo de konjac e também pode te ajudar a emagrecer. 200 gramas de um macarrão tradicional feito de trigo tem cerca de 350 calorias, enquanto as mesmas 200 gramas feitas com konjac vão ter só 70 calorias, então é muito significativo. O konjac tem um baixíssimo índice glicêmico em relação aos outros macarrões, então também pode ser um alimento interessante para quem tem diabetes, intolerância à glicose, para quem está querendo perder gordura abdominal. Agora, é um alimento que contém muito pouca proteína, então converse com o seu nutricionista para que ele possa equilibrar adequadamente a sua dieta e para que você possa emagrecer com saúde ou cuidar da sua saúde da forma mais eficiente possível para que o 2020 seja com muito mais vitalidade.